Estamos com Aline Andrade e Silva, autora do livro Direitos e Políticas Públicas Quilombolas, doutora em Direito, com especialização, com enfoque em direitos humanos. Ela vai aqui nos dar uma entrevista para a revista Reconexão Periferias, edição de dezembro de 2020. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Muito obrigado. Tudo bem. Eu que agradeço o convite. Aline, quando você escreveu sua tese de doutorado, intitulada Uma Teoria Crítica Racial do Direito Brasileiro, me pareceu que a inquietação que você manifesta ali, na tua tese, deve ter surgido durante as aulas. Você acompanhava as aulas e deve ter notado ali a ausência do elemento racial, da questão racial na análise do direito. É isso mesmo? Olha, a minha tese surge de duas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, tem o fato de que eu entrei na universidade sendo parte do movimento negro. Eu entrei no movimento negro ainda jovem, no final do ensino médio, no último ano do ensino médio, com o movimento de pré-vestibulares comunitários. E, ao longo do meu desenvolvimento na faculdade, eu fui fazendo parte de formações do movimento negro. Então, muitas formações sobre relações raciais, sobre racismo, gênero, sobre dados de desigualdade. E eu não tinha nada disso na faculdade. Então, eu tinha todo esse conhecimento, advindo de educação popular, da preocupação dos movimentos negros de formar a juventude, que não tinha nenhuma relação com nada na faculdade. Eu tive, embora eu fui estudante cotista da UERJ, eu entrei na segunda turma de ações afirmativas da UERJ, em 2004, ações afirmativas raciais. A UERJ tinha um programa antes para a escola pública, que começou em 2001. Mas, em 2003, começam as cotas raciais. No início, teve uma confusão muito grande, divisão de turmas, as vagas do direito não foram todas preenchidas. Teve uma série de questões. Mas, tinha já um número grande de estudantes negros em 2003. E eu entrei em 2004, com a lei de ações afirmativas já alterada, por conta da polêmica que deu. Então, na minha turma, a gente era um sistema diferente. Você tinha 20% de vagas para pessoas negras, e um componente racial, um componente social, tinha uma renda per capita máxima, que as pessoas podiam fazer parte para ser cotistas. E eu entro nessa época. E, assim, eu tive um professor negro ao longo da universidade, que não era um professor exatamente... Ele dava aula de processo penal, ele não tinha muita relação com relações raciais. E, assim, sequer aula sobre ações afirmativas e constitucionais... Eu tive uma aula na faculdade inteira sobre isso. A faculdade não discutia, por exemplo, a lei Maria da Penha. Não discutiu muito bem o efeito da lei de drogas. Então, eu ficava sabendo desses efeitos todos fora da faculdade. E o doutorado foi um desejo de trazer esse conhecimento que eu aprendi junto com os movimentos negros, com os teóricos, em especial das ciências sociais, que eu lia muito as ciências sociais das feministas negras, para o campo do direito. Fazer uma crítica ao direito a partir desse conhecimento. Uma outra coisa que me chamou a atenção na introdução da tua tese é que você diz que o direito brasileiro, ele trata as questões como se elas fossem neutras. E que, nesse cenário, os juristas são sempre os mocinhos da história. Expressão sua. Olha, a crítica da minha tese, eu uso exatamente esse termo mesmo, que o direito, ele cria um racionalismo, um tipo de racionalidade, que vai dizer que os juristas, tanto aqueles que escrevem a legislação, tanto aqueles que aplicam, são constantemente isentados de qualquer responsabilidade na desigualdade racial brasileira. Então, normalmente, quando a gente vai aprender o direito, a gente aprende muitas teses jurídicas, teses que são teóricas, sobre liberdade, sobre igualdade. A gente vê uma defesa apaixonada da Constituição, dos direitos civis, desde a independência do Brasil, passando pelo abolicionismo, pelos diversos regimes autoritários que a gente teve no Brasil, passando pela volta da democracia, chegando até o combate à corrupção, e já o impeachment em 2016 e a Lava Jato. O que eu quero dizer com isso? É que, normalmente, quando você vai tratar da história do Brasil, nunca se fala da responsabilidade dos juristas em legitimar uma série de abusos que é feito no âmbito da política, mas que precisa de uma legitimação do sistema de justiça para tal. E, nesse sentido, por exemplo, normalmente as pessoas falam da abolição da escravatura, escravatura, e aí eu sempre gosto de voltar para a história, porque esse campo do que eu faço parte, que é o campo da teoria crítica, é um campo que sempre vai dizer da necessidade da análise histórica para você entender a conjuntura atual. Ou seja, ele não aparta o direito da política, não aparta o direito da história, que é essa tentativa que o direito hegemônico tenta fazer, de dizer, então tá, a gente teve diversas leis, por exemplo, no período da escravatura. A gente teve a lei do ventre livre, a gente teve a lei dos sexagenários, a gente teve a lei da abolição do tráfico de escravos, mas a gente teve um corpo de juristas que, na verdade, fez essas leis para atrasar o relógio da história. Já se sabia que a abolição da escravatura era algo necessário, que não se podia mais permanecer com um sistema de tamanha crueldade, e o direito ficou ali criando liberdade em pequenas doses para dizer que o Brasil estava caminhando para a abolição da escravatura, mas não se preocupou, por exemplo, em ter nenhuma reparação, em pensar em como essas pessoas, essas pessoas escravizadas, pessoas negras, seriam inseridas no mercado, de trabalho e na sociedade, com seus direitos civis, com acesso à educação, com acesso à saúde. E era uma época, obviamente, a gente tinha um outro regime jurídico, um outro momento de entendimento do que era o Estado naquele momento, mas que alguns países já estavam pensando, sim, como integrar esse corpo de pessoas, essa massa negra na sociedade. E o Brasil ficou, os juristas brasileiros ficaram um tempo todo tentando atrasar esse relógio da história. Vindo, dando esse salto gigante para o período recente, eu acho que tanto o processo do impeachment da presidenta Dilma, que foi um processo que teve, sim, sustentação jurídica, seguiu-se um rito jurídico, a gente tem uma parte da população que chama aquilo de golpe, mas a gente tem uma parte da população que acredita que aquele impeachment foi válido e que teve um rito legal seguido. E essa, tanto o seguimento do rito jurídico quanto a legitimação pela Ordem dos Advogados do Brasil, que é um ator que constantemente se esquece, mas também pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, deu legitimidade jurídica para aquele processo, que é um processo político, um processo político que algumas pessoas, eu faço parte desse grupo, vai chamar de golpe, porque eu acredito que aquela justificativa das pedaladas fiscais que a gente conhece bem não daria aso para derrubar uma presidenta eleita democraticamente, podia ter se esperado uma nova eleição. e a Lava Jato, eu acho que tanto o golpe da presidenta, tanto o impeachment da presidenta Dilma, quanto a própria Lava Jato tem que ser entendido nesse contexto de superpoderes do direito. Que legitimidade democrática tem as instituições de justiça? Embora a gente aprenda na faculdade, normalmente a gente vai falar, não, o ministro foi eleito pelo presidente da república, o presidente da república aponta e ele passa por uma sabatina na Câmara e no Senado que daria legitimidade institucional para o Supremo Tribunal Federal. Acontece que, quem é que consegue marcar uma reunião com o presidente? Quais são os juristas que são cotados? Como que se faz, por exemplo, para se chegar a ser cotado pelo presidente da república para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? A gente não tem um processo transparente, poderia ser um processo transparente, onde as pessoas enviam seus currículos, passam por um processo público, onde a população faz uma sabatina, ou seja, você tem um controle social de um órgão que tem tanto poder sobre a determinação da vida política do país. O Supremo Tribunal Federal é um órgão jurídico do sistema de justiça, mas também é um órgão político que decide sobre coisas super importantes e é aquele que, como a gente aprende de direito, vai errar por último. A gente está concentrando esse poder num grupo muito pequeno de pessoas, em, normalmente, homens brancos, nós tivemos três pessoas negras no decorrer da história do Supremo Tribunal Federal inteira e três mulheres, que fazem parte de uma elite jurídica que vem de determinadas faculdades, um grupo muito pequeno também de formação de pensamento. Então, eu acho que é preciso denunciar esse encastelamento das cortes superiores no Brasil. Eu até escrevi um artigo sobre isso no Jota, junto com a Sheila Carvalho, sobre o número ínfimo de pessoas negras, hoje a gente só tem um ministro negro em todos os tribunais superiores. eu falei do Supremo Tribunal Federal, mas Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e mesmo os órgãos de controle, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público são muito pouco parecidos com a composição da população brasileira. E isso, assim, com a composição da população brasileira já é muito distante, mas mesmo com a composição das faculdades de direito, porque a gente já tem um número maior de mulheres e um número muito grande de negros que daria a possibilidade hoje da gente ter já as cortes superiores mais democráticas e mais espelhando a realidade social brasileira. O que acontece com a Lava Jato, eu não acredito hoje ainda que esse bom mocismo do judiciário cai por terra. O que acontece é que a Lava Jato deu superpoderes para o judiciário, vide o que foi feito no Moro, dentro de um... Eu estou tentando achar um termo politicamente correto para falar isso, mas dentro de um... Como disse o presidente Lula, quase com a República de Curitiba, mas você, dentro de um tribunal, você determinar a política de um país, porque tanto que o Moro sai como um personagem fortalecido, o que não devia acontecer, se o direito prega essa neutralidade, o Moro não deveria ter se transformado num sujeito político como ele se transformou. Se transformou, foi ser base do governo Bolsonaro numa figura política essencial para o país, para o bem e para o mal, vai dar sustentação jurídica e legitimidade para esse governo Bolsonaro, acaba que lá, acaba se demonstrando o tamanho real do Moro, então ele sai enfraquecido desse governo e agora, numa questão ética, vai fazer parte de um comitê de compliance de uma empresa que ele ajuda a derrubar. Quer dizer, às vezes eu brinco, não há nada mais parecido com um corrupto do que alguém que está combatendo a corrupção, vide o fato de que ele vai trabalhar na mesma empresa. então a gente tem uma série ali de relações mais ou menos promíscuas e encasteladas numa aristocracia que é colega de clube, que é colega de faculdade e que acaba determinando os rumos do país. Obviamente que eu não posso dizer que todas as pessoas do direito são essas pessoas, a gente tem sim pessoas bem intencionadas, pessoas que têm mais ética no seu fazer jurídico, mas o que a gente tem visto é cada vez mais o protagonismo desse sistema de justiça nas decisões políticas do país ao mesmo tempo que se prega que o direito é neutro. Então se o direito está cada vez mais se tornando protagonista, ele não pode se isentar dos resultados. É muito interessante que é esse mesmo órgão que vai determinar os rumos políticos do país através de uma operação policial, que é uma operação da Polícia Federal, e vira um grande processo jurídico, vire um setor político e depois as crises políticas e econômicas, os retrocessos jurídicos que advente dessa conjuntura inteira, o judiciário diz que não, que ele está isento e aí ele passa a julgar e medir, na verdade a gente usa no direito a fórmula modular os efeitos dessa tragédia. Mas que legitimidade tem esse judiciário se ele é parte dessa conjuntura de retrocessos? O que eu acho que a gente tem que apontar é isso, essa conjuntura de retrocessos de direitos às quais a gente chega em 2020 é responsabilidade também do judiciário porque ele se configurou como um ator político fundamental, pela sua atuação na Lava Jato, mas também pela legitimidade institucional que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal deu para o que aconteceu tanto na Operação Lava Jato quanto no impeachment. Aline, eu penso assim no poder judiciário como uma coisa similar à polícia. A gente sabe dos problemas que existem, a gente sabe da necessidade de denunciar, de combater algumas práticas e ao mesmo tempo a gente está falando de poderes que podem nos prejudicar violentamente caso se sintam ofendidos. É uma situação difícil, não? Olha, é porque eu acho que é parecido e é um pouco diferente. Eu coloco tanto a polícia quanto o judiciário num grupo, eu e um grupo grande de intelectuais, no grupo de sistema de justiça. Embora a polícia seja esse braço repressor que está ali armado e é quem a gente vai ver, por exemplo, é aquele que aperta o gatilho e que é responsável, por exemplo, pela morte de jovens negros, pelas operações violentas em favela e que está executando, por exemplo, essa guerra às drogas que nunca acaba com as drogas mas mata jovens negros e crianças negras. A gente tem todo um sistema que corrobora para que isso aconteça. Por exemplo, a gente tem um legislativo junto com o Ministério da Justiça do qual o Moro também foi protagonista passando um pacote anticrime que na verdade dá uma carta branca para a polícia matar. A gente tem um Ministério Público não fazendo controle externo da polícia, por exemplo, permitindo que a polícia haja como esse agente do Estado genocida, como esse braço genocida do Estado mas o Estado em si é genocida e tem feito parte dessa necropolítica e o Judiciário também, quando não investiga não faz controle externo da polícia não investiga os homicídios policiais a gente tem uma taxa de mais de 90% de inquéritos que são arquivados em questões de homicídio policial. Então a gente tem toda essa máquina funcionando. Obviamente que o Judiciário também é responsável por progressos. A gente tem alguns progressos por exemplo na constitucionalidade das ações afirmativas, na constitucionalidade da demarcação dos territórios quilombolas, na constitucionalidade da União Civil homoafetiva. Então não é que o Judiciário seja sempre o vilão mas não é porque a gente tem um grupo de direitos ali sendo reconhecidos que ele não está também miscuído com a sua estrutura em outras partes. Eu acho que a gente tem que denunciar. Uma coisa que o movimento negro me fez entender é que independente da denúncia ou não a gente vai ser vítima desse braço do Estado. Então independente de eu ter ou não consciência sobre a violência policial e a letalidade policial e entenda que a polícia trabalhe como um braço armado de um Estado de genocida eu continuo sendo alvo. Sou uma mulher negra minha família continua sendo alvo faço parte de uma família negra que circula pela periferia e ninguém de nós está livre desse braço Estado independente da minha crítica ou não. Mas eu acho que a gente precisa criticar e denunciar as relações de poder que estão por trás tanto da polícia quanto do judiciário porque eu acho que quando a gente não desvela essas relações de poder a gente não cristo o menos para combatê-las. Então se eu não denuncio o judiciário e se eu só exalto o que o judiciário faz de bem eu reconheço isso e escrevo sobre isso também eu não crio armas de denúncia para que a população questione esse lugar de legitimidade do judiciário e aí a gente vai criando uma série de cortinas ali de fumaça para o judiciário continuar fazendo o que faz e soltando algumas cenourinhas para dar de presente para a gente enquanto continua atuando como um grande agente encarcerador na política de drogas como um grande agente genocida quando não investigou homicídio policial então eu acho que eu não tenho muita como que eu vou dizer uma resposta fechada para essa pergunta mas o que eu posso dizer é que a gente precisa denunciar e que a não denúncia não acalma o judiciário a gente é alvo sempre então eu acho que a gente tem que denunciar primeiro para disputar o espaço eu acho que o espaço precisa ser disputado a polícia eu acho que precisa acabar de verdade mas o sistema de justiça eu acho que precisa ser disputado e as regras precisam mudar da forma que são a polícia precisa ser desmilitarizada não é possível uma reforma da polícia militar ela de fato precisa ser implodida para se começar um processo novo e o judiciário precisa ser alterado e uma parte do judiciário tem que ser implodida também de fato mas eu acho que a não denúncia não nos salva a gente continua sendo alvo então que a gente pelo menos consiga identificar quais são as vulnerabilizações que a gente está sofrendo a partir do sistema de justiça e tente criar mecanismos para parar isso embora a gente não tenha máquina tem sido difícil mas eu acho que essa denúncia tem feito com que pelo menos as pessoas comecem a falar sobre o judiciário obviamente a gente está num momento tão complicado do país que a crítica que está sendo feita por exemplo ao Supremo Tribunal Federal é uma crítica da qual eu não concordo a minha crítica é uma crítica sobre legitimidade dos processos sobre transparência sobre a gente ter uma sabatina popular para que as organizações da sociedade civil as pessoas da sociedade civil possam enviar suas perguntas sabatinar ver o currículo para que a gente não tenha pessoas que mentiram sobre o currículo no sistema de justiça mas não é uma crítica por exemplo como a direita tem feito usado essa crítica ao judiciário para dizer então vamos implodir o sistema judiciário o sistema judiciário não é legítimo e quase que aprovar uma ditadura do executivo não é sobre isso que eu estou falando eu ainda acredito talvez seja até uma crença ingênua na necessidade da gente ter ali três poderes balanceados numa nova forma de democracia mas eu não estou dizendo para se implodir por exemplo quem faça o controle de constitucionalidade porque eu acho que nisso o judiciário ajuda a frear alguns desmandos tanto do executivo quanto do legislativo olha a nossa conversa tem como objeto principal a questão dos direitos humanos estamos no mês em que se volta a gente se volta a esse tema com mais atenção e você já adiantou alguns alguns aspectos dessa temática dos direitos humanos muito importante ao falar da violência policial a questão do do acesso à justiça e quando e um um dos o teu tema principal o livro que você lançou é justamente uma pesquisa para saber como é a lei que estabeleceu em 2004 o direito a demarcação de terras quilombolas como que essa política pública conseguiu se firmar dentro do universo jurídico como conseguiu se alicerçar e aí me ocorre um episódio muito recente que é o presidente da república através da revogação de portarias ou seja um ato unilateral que deve levar menos de uma hora desmontou a política de saúde mental do SUS assim com uma facilidade imensa houve alguma falha na elaboração da regulamentação que dá sustentação a essa política como que você enxerga isso? Olha eu acho que esse é um problema das políticas públicas no Brasil no geral a gente tem visto a gente teve a política da saúde mental que está aí sendo desmontada a gente está com uma crise na política de combate a DST hepatite e AIDS porque não houve renovação de licitação a gente está tendo um problema de inversão por exemplo da institucionalidade do que deveria ser feito do objetivo constitucional da fundação Palmares da FUNAI então o que eu tenho visto é que o governo sem desmontar porque nós temos uma base toda jurídica que vai dar asos e vai sustentar essas políticas públicas que nós temos a política de saúde mental a política de combate a DSTs e STs as políticas de preservação do patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro então tudo isso tem base na nossa constituição só que pelo fazer da política normalmente as políticas públicas vão ser estruturadas em portarias em decretos leis intersetoriais para dizer o que cada ministério vai fazer então o governo Bolsonaro tem usado desse poder da caneta que ele tem para mantendo as instituições desfazer o seu objetivo constitucional eu tenho dito assim que a gente está num estado inconstitucional da política pública racial e de gênero no país porque o governo tem desmantelado toda a estrutura administrativa que daria sustentabilidade à política ou seja que faria ela acontecer conseguir ser executada e pode-se dizer a mesma coisa pela questão da saúde e aí o que a gente percebe é como é muito frágil esse sistema o sistema legal não dá conta de obrigar politicamente que o governo realmente cumpra seus objetivos e isso tem sido muito frágil mas ao mesmo tempo também é preciso dizer que essas portarias também já foram usadas para a gente parecer que a política está sendo implementada mas a burocratização é tão grande que a política também não consegue ser executada então de um lado ou do outro o direito ele pode ser tanto instrumento para você fazer com que aquilo aconteça tanto instrumento para você burocratizar tanto e trazer tantos procedimentos que a política vire inexequível eu posso dar o exemplo da política quilombola os decretos ainda no governo Lula e no governo Dilma tinham muitos passos não se tinha orçamento para cumprir a política tanto que tem um dado da terra de direitos que diz que vai levar 120 anos na velocidade que o Brasil está para ele conseguir regulamentar todos os territórios quilombolas a gente só tem 220 terras quilombolas de fato com titularidade para os quilombolas no universo de pesquisa do IBGE pesquisa de órgão oficial de mais de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil você vê o descompasso que a gente está ao longo desses anos até porque o direito demorou muito para entender o que significava território quilombola tanto a política de saúde mental quanto esse retrocesso que a gente teve agora na política de combate a HIV AIDS que o Brasil sempre foi referência no mundo sobre essa política é uma manifestação dessa necropolítica o Estado que decide de quem são as pessoas matáveis que podem morrer e aí ela vai se manifestar em tudo quanto a política pública seja no descaso com Bolsa Família seja no descaso com Minha Casa Minha Vida com os programas coletivos de moradia seja no descaso com a educação com essa reforma da educação descuidada seja na política de saúde seja com a atuação da polícia seja agora mesmo com essa briga política que a gente está vendo com as nossas vidas na pandemia o governo não tem então a saúde mental é um exemplo mas o governo não tem um plano para pandemia para indígenas não tem um plano para pandemia para quilombolas para as periferias não tem para presídios inclusive estava comemorando agora o fato de que os presidiários que são pessoas os detentos presidiários não é uma boa palavra mas os detentos não vão ter prioridade na vacinação e as pessoas estavam comemorando isso num espaço extremamente insalubre então isso é mais uma manifestação desse horror a que nós estamos submetidos nesse momento e aí você falou dos direitos humanos é um desrespeito absoluto pelos direitos humanos e essa é uma coisa curiosa e eu acho que esse momento apresenta uma novidade para nós o Akile Mbembe fala do fim da era do humanismo a era do humanismo acabou antes a gente tinha uma discussão entre a direita e a esquerda sobre o que era cumprir direitos humanos são direitos sociais são direitos políticos a gente está falando de liberdade propriedade igualdade a gente está falando de acesso à cultura e a educação e saúde os outros bens e recursos a gente vai discutir por mérito ninguém estava discutindo a legitimidade da existência de direitos humanos embora a gente saiba que na prática esse cumprimento não se dava as pessoas falam porque as nações do ocidente cumprem direitos humanos mais ou menos os direitos humanos e eu sempre tenho feito essa denúncia a gente começa faz essa declaração dos direitos humanos a qual a gente comemora hoje 10 de dezembro de 1948 com colonialismo em África vigente e o ocidente só se assusta quando a política do terror chega a corpos brancos no centro da Europa que é com o regime nazista mas o que as nações europeias faziam em África também era uma política de terror também era uma política de extermínio e a gente não vê esses estados europeus se mobilizando para terminar esse estado de terror precisou as nações americanas se organizarem na década de 60 fazerem um movimento anticolonialismo para começar a denunciar as violações de direitos humanos que esses estados faziam em suas colônias e a gente ainda tem estado com colônia hoje em dia isso não passou então o que eu digo essa análise é sempre complexa porque a gente tem alguns sujeitos e aí sujeitos subalternizados sujeitos racializados sujeitos colonizados essa formação do sujeito colonizado que sempre tiveram por parte do estado essa política de terror e é isso que o que o Aquilem Bembe está falando quando ele fala de necropolítica de política de inimizade essas pessoas que são tidas como inimigos do estado no Brasil a gente está falando de pessoas indígenas pessoas negras povos e comunidades tradicionais pessoas LGBT que o estado o tempo todo trabalha para a morte dessas pessoas mas a gente também pode falar de relações Europa África relações Europa com suas colônias obviamente que isso vai mudando mas agora hoje o que a gente está vendo por exemplo nesse governo é que as pessoas estão criticando a própria existência de direitos em si essa fórmula de direitos humanos para humanos direitos bandido bom bandido morto era isso que eu queria eu queria falar contigo Aline porque quando você fala dessa política que opõe determinadas pessoas ao estado ou seja elas se tornam elas são classificadas como inimigas do estado vivemos hoje uma situação ainda mais perversa imagino eu porque o teu vizinho passa a ser teu inimigo quer dizer eles estão conseguindo colocar as pessoas contra elas umas contra as outras quando você vê alguém comemorando porque as pessoas em situação de encarceramento não vão receber a vacina aliás muitas mesmo entre essas que estão nas ruas não receberão a vacina em tempo hábil não é porque esse governo ele consegue captar bem uma noção falsa de que não existe diferenças sociais ou de raça mas existem pessoas honestas e boas e as outras que não aliás o presidente falou isso por ocasião do assassinato do rapaz lá em Porto Alegre e aí essa confusão ela é alimentada também na questão de como compreender o que significa direitos humanos ainda persiste aquela ideia de que direitos humanos é e ajudar pessoas que cometeram crimes e tal como é que se desfaz isso você tem alguma ideia de como a gente pode superar esse estado de coisas olha eu tenho propostas eu acho que a educação e direitos humanos de fato era algo que deveria ser obrigatório nas escolas a gente precisaria ter uma discussão sobre direitos humanos sobre o que significa inclusive sobre as contradições eu acho que não dá para diminuir a complexidade do que significa o discurso de direitos humanos no mundo então a gente tem um discurso de direitos humanos a gente tem povos e comunidades que passam por outro entendimento do que é a pessoa primeiro a gente precisa discutir o que significa ser uma pessoa eu acho que essa é uma discussão que a sociedade ainda não fez de forma honesta e amplificada a gente vê que algumas pessoas tem status de pessoa outras pessoas são corpos corpos empilháveis corpos matáveis corpos não cuidáveis são pessoas do quais as pessoas não conseguem nem se solidarizar a gente vê que o país naturalizou a violência de tal modo que a gente não parou com a morte do João Alberto a gente não parou com a morte da Emili e da Rebeca não parou com a morte da Ágatha estamos falando de crianças mortas dentro de casa então a gente teve uma série de violações muito graves de direitos humanos que foram estampadas ad nauseum na TV e as pessoas seguiram suas vidas então eu acredito que a educação em direitos humanos é um pilar a educação em direitos humanos pensando a interseccionalidade pensando gênero pensando raça pensando orientação sexual pensando classe pensando migração então para a gente entender melhor eu acredito que a implementação da lei 10.639 da 11.645 a implementação de história indígena quilombola afrodescendente e africana nas escolas nos ajudaria entender também a história dos migrantes o que o Brasil os brasileiros estão fazendo com os venezuelanos e haitianos que chegam em nosso território é um escândalo e a gente está convivendo com isso eu acredito que existe um papel dos juristas de simplificar a linguagem dos direitos humanos eu acho que como o direito se encastelou e assim né direito é linguagem então uma grande parte do trabalho de advogado obviamente que a gente faz muito mais coisa mas é também construir uma linguagem todo um rito jurídico para aquilo ser aceito como um processo e muitas vezes na construção desse rito dessa linguagem a gente se afasta da população é uma coisa que me impressionou depois que eu me formei as pessoas dizem que eu sou advogada criminal né na verdade eu sou uma advogada de direitos humanos o que tem acontecido comigo e é uma coisa para a gente ver o estado de distanciamento do discurso de direitos da população brasileira eu comecei a atender ligações de pessoas que me ligavam porque elas não entendiam a sentença a qual elas estavam sofrendo então as pessoas eram presas e a pessoa eu fui absorvida aqui quantos dias são de multa o que ele está dizendo quando diz que eu fiz isso quando eu fiz aquilo muitas vezes mães querendo entender as sentenças mães e companheiras normalmente são mulheres que fazem isso mães e companheiras querendo entender a sentença dos seus filhos dos seus maridos de alguém da comunidade que não tinha muita atenção ou até tentando entender como ela faz uma carteirinha para visitar dado a complexidade do sistema de justiça para que as pessoas entendam então acho que a gente precisa construir uma linguagem comum né porque a defesa do direito é a defesa de uma gramática para que as pessoas comecem a entender e comecem a aplicar no seu dia a dia na sociedade o que aquilo significa por exemplo eu acho que a lei Maria da Penha por exemplo com todos os problemas é uma lei que entrou no léxico do brasileiro né tem até funk de mulher dizendo se você me agredir eu vou te botar na Maria da Penha o que para mim é ótimo o que significa que a população entendeu o que aquilo significa e que pode ser um campo de proteção é um campo de defesa de direitos das mulheres mas a gente não tem isso nessa realidade então acho que a gente precisava simplificar a linguagem e eu acho que o campo progressista a gente se perdeu nessa comunicação de massa a gente não sabe fazer isso por mais que a gente critique essa extrema direita que chegou ao poder ela fala uma linguagem que está sendo entendida por um grupo muito grande de pessoas tanto que ela se legitimou democraticamente eu acho que a gente não consegue fazer isso também eu acho que isso parte de uma honestidade intelectual da gente não tentar simplificar as coisas você veja você eu estou aqui fazendo uma defesa do discurso de direitos humanos mas eu já critiquei praticamente todas as instituições que sustentam direitos humanos então eu sei que não é um dos discursos mais fáceis e palatáveis na vida às vezes as pessoas querem soluções mais rápidas eu quero que alguém me diga como isso vai ser resolvido e aí a direita a extrema direita não vou dizer a direita mas a extrema direita tem apresentado essas soluções rápidas que são soluções mentirosas então olha a segurança pública está ruim vamos armar a população agora você vai ter a sua arma em casa você vai conseguir se proteger ah e a gente está falando sobre o racismo racismo estrutural a complexidade da sociedade qual é a solução da extrema direita não tem racismo no Brasil aqui todo mundo é igual trabalha que você vai conseguir e às vezes isso alenta as pessoas porque as pessoas estão cansadas também mas isso não é verdadeiro eu acho que a gente tem que o tempo todo ir fazendo essa contra a narrativa combatendo o bom combate simplificando a linguagem de direitos humanos falando isso no dia a dia mas eu acho que é importante dizer né a gente defende direitos humanos para todas as pessoas inclusive as pessoas que cometeram crime eu acho que as pessoas perguntam vai defender direito humano para bandido também eu acho que faz parte da nossa missão discutir o cárcere discutir a desumanidade do cárcere não é possível que a gente conviva com um ambiente onde falta água onde a gente tenha um nível de adoecimento das pessoas sob custódia do Estado morte das pessoas sob custódia do Estado tortura violência e a gente conviva com isso hoje a gente tem um sistema penal que eu questiono mas um sistema penal que transforma algumas pessoas em criminosas e essas pessoas vão cumprir sua pena esse é o sistema penal ao qual nós subscrevemos mas isso não significa que a pessoa precise nesse processo pegar tuberculose a gente não acredita em ninguém a gente não acredita na recuperação de ninguém eu tenho dito por aí que a defesa dos direitos humanos é uma crença radical no ser humano mesmo nas possibilidades a gente não quer perder ninguém de vista então se a gente pode apoiar essas pessoas e garantir direito para que elas desenvolvam suas potencialidades e que elas tenham uma segunda chance inclusive depois que elas erraram que a gente pense um sistema de reparação e aí eu não estou dizendo que é ah então a pessoa cometeu um crime fez mal alguém não vai acontecer nada com ela não ela pode ser presa ela pode passar por um tratamento terapêutico ela pode passar por um trabalho psicossocial com uma equipe multidisciplinar que vai olhar para aquelas pessoas mas a gente deixar as pessoas definharem para a morte sobre o custódio do Estado diz mais sobre nós sociedade do que sobre as pessoas presas porque é a sociedade que admite isso que também admite a morte de crianças não é diferente e as pessoas tem que entender também que ninguém está livre do Estado penal eu posso estar andando na rua e ser presa a gente teve casos de mulheres negras que foram reconhecidas que supostamente foram reconhecidas por cometer um crime porque disseram que ela tinha um cabelo parecido com a da assaltante quantas pessoas tem um cabelo parecido como eu sou uma mulher negra de tranças contra outras mulheres negras tem um cabelo parecido eu poderia ser presa e aí o que eu estou dizendo é a gente precisa de um sistema de justiça primeiro que não cometa isso que não permita que inocentes sejam presos e segundo se ela acha os culpados que ela dê um tratamento humano para aquelas pessoas eu acho que ser preso já é mal tratamento suficiente a pessoa não precisa morrer de fome não precisa comer comida estragada não precisa adoecer não ter acesso a tratamento sofrer tortura que é o que a gente tem feito e aí não é diferente o tratamento que se dá hoje as pessoas no presídio não é diferente de um tratamento que se dava a um escravizado a gente que era um tratamento de um trabalho sem remuneração as pessoas trabalham no presídio com uma remuneração quase análoga à escravidão a gente precisa discutir isso nessas empresas que estão trabalhando explorando o trabalho no presídio e as pessoas trabalham no presídio quando há disponibilidade do trabalho porque diminui a pena mas porque também ninguém quer ficar 24 horas sem fazer nada então as pessoas trabalham no presídio um tratamento onde falta água onde falta comida onde há tortura é o mesmo tratamento que se dava pessoas escravizadas ou seja a nossa sociedade ainda permite isso desde que ela não veja e o presídio é só esse espaço onde ela não vê esse tratamento desumano que se dá para as pessoas eu acho que uma coisa que você disse há pouco sobre discutir o que é uma pessoa o que é um indivíduo é preciso mexer em uma concepção muito profunda arraigada que às vezes até passa despercebido esse trabalho que você faz no fundo Brasil conta um pouco para a gente como é bom o fundo Brasil é uma organização de direitos humanos que existe há 14 anos vai fazer 15 anos ano que vem e ela nasceu do movimento da vontade do desejo dos movimentos sociais de você ter uma fundação que fizesse uma filantropia de justiça social ou seja uma filantropia que estivesse se preocupada em apoiar movimentos sociais e movimentos sociais que historicamente tem se preocupado em afirmar a sua humanidade de maneira coletiva então a gente está falando de apoiar quilombos favelas apoio da de formação de liderança em processos eleitorais de apoiar pessoas no campo na floresta nas ruas travando uma luta pela emancipação dessas pessoas e aí é uma luta anticapitalista neoliberal é uma luta contra a supremacia branca é uma luta contra uma supremacia hétero cis patriarcal e para que permite que as pessoas vivam suas possibilidades então esses movimentos sociais estavam preocupados de uma fundação primeiro que não tivesse preocupada em fazer uma filantropia que interferisse no agir desses movimentos então o Fundo Brasil ele faz editais públicos onde esses movimentos grupos coletivos enviam suas propostas e você tem um comitê de seleção externa formado por membros de movimentos sociais então não é a equipe do Fundo Brasil que escolhe quais são os projetos que vão ser apoiados ela obviamente pelas questões financeiras a gente vai determinar são 20 projetos de 40 mil cada e o total até 800 mil porque você tem 800 mil mas a gente tem um comitê de seleção externa que vai fazer a leitura desses projetos e vai escolher e qual é o entendimento do movimento social à época e que continua sendo é que era preciso de uma fundação que apoiasse esses movimentos na sua luta que muitas vezes acontece inclusive contra o Estado brasileiro então ele e a gente fala de organizações da sociedade civil e movimentos sociais porque muitas vezes não são organizações agindo como um braço do Estado aonde o Estado não atua muitas vezes é uma organização agindo contra o Estado porque é o Estado que está violando o direito porque passa uma legislação que diz respeito àquela comunidade ou que com a violência policial vai oprimir aquelas pessoas que estão ali fazendo o movimento por respeito aos direitos então nós apoiamos movimentos de defesa de direitos esse foi o primeiro entendimento dos movimentos sociais e assim nasce fundo do Brasil Muito interessante isso esse conceito de que não é que está cobrindo uma lacuna que o Estado deixou muitas vezes é contra o Estado que a organização atua muito interessante isso faz toda a diferença pensar dessa maneira Não, eu acho que faz toda a diferença e acho que é um posicionamento político do campo de direitos humanos das organizações de defesa de direitos muitas vezes a gente vai sim o Estado está fazendo alguma coisa você vai fazer uma advocacia mas muitas vezes você está agindo contra o Estado a gente tem um Estado brasileiro como grande violador de direitos indígenas e quilombolas e às vezes não violador direto mas quando se omite com as violações que acontecem quando não julga então o Fundo Brasil nasce desse desejo então ele tem um conselho formado por membros de movimentos sociais que são pessoas que vão ali definir as diretrizes da organização a gente tem um campo de pessoas trabalhando um corpo de pessoas trabalhando conosco o Fundo Brasil é uma organização pequena mas enfim já de médio porte hoje a gente conta com mais de 50 funcionários que são pessoas que são pessoas que têm obviamente entendimento de direitos humanos só precisa acreditar em direitos humanos para trabalhar no Fundo Brasil e que vão trabalhar para dar apoio àquelas organizações mesmo uma tentativa o Fundo Brasil também nasce dessa tentativa de mudar esse campo de filantropia então a gente está falando de filantropia de justiça social é importante afirmar esse conceito porque ela é voltada para ações coletivas de defesa e promoção de direitos humanos muitas vezes as pessoas querem uma filantropia do tipo e isso não é ruim ter uma pessoa com fome eu vou dar uma comida para a pessoa a gente acha isso ótimo a gente acha que isso precisa acontecer mas a gente entende que a filantropia tradicional ela se ela se fomenta nisso então tem uma tragédia a filantropia vai lá e apoia nessa tragédia e as pessoas precisam de apoio elas devem ser apoiadas mas o que nós estamos interessadas é na sustentabilidade da sociedade civil e da democracia no longo prazo entendendo que o fortalecimento desses movimentos sociais é um fortalecimento da democracia brasileira porque a gente precisa ter movimentos organizados de pessoas conectadas com o próprio território isso é importante então a gente também apoia movimentos é um movimento que está preocupado em trazer soluções para a favela formado por pessoas da favela é um movimento preocupado em fazer pensar territorialidade indígena pensar educação indígena formado por pessoas indígenas o movimento quilombola formado por pessoas quilombolas para nós é muito importante a conexão dos movimentos sociais com os territórios e com as pessoas que eles estão propondo soluções então isso para nós é bastante importante a gente estava preocupado também com a diversidade regional essa é uma preocupação do Fundo Brasil então da gente poder distribuir recursos para lugares que normalmente não são olhados a gente tem uma concentração de recursos distribuição de recursos em alguns grandes estados São Paulo, Rio de Janeiro Bahia Recife pela própria formação política desses lugares e como a filantropia se organizou então a gente nasce desse trabalho então todo ano a gente tem esse edital que é público que é o edital geral a gente vai lançar agora o edital dia 11 de dezembro sexta-feira agora que é um edital onde a gente recebe propostas das organizações de direitos humanos e a gente seleciona 20 organizações pelos recursos financeiros que nós temos nós somos uma fundação pequena nesse sentido e a gente tem editais específicos que normalmente acontecem pelo que o campo aponta para nós então a gente teve esse ano um edital de enfrentamento ao racismo desculpa um edital para defensoras e defensores de direitos humanos para que as organizações e as pessoas criem uma cultura de proteção e segurança o Brasil tem tem batido tristes recordes de mortes de defensores de direitos humanos na América Latina então a gente assistiu um aumento enorme de mortes de defensores de direitos humanos e agora no final do ano a gente lança também um edital para organizações LGBT que ia mais entendendo a necessidade de fortalecimento desses movimentos e aí esses editais específicos vão mudando mas todo ano a gente faz esse edital geral e esse edital chama geral porque é geral a gente abre e as pessoas que fazem defesa de direitos humanos e vinham para a gente a gente não restringe temática então pode ser movimento de mulheres LGBT quilombola indígena periferia a gente está preocupado agora também com os movimentos e a gente gostaria muito também de saber como está caminhando esse movimento dos trabalhadores precarizados de aplicativos a gente entendendo que a pandemia agravou a situação desses trabalhadores e as articulações que eles vão fazer e aí a gente recebe a gente tem edital de litigância estratégica algumas pessoas que vão usar o judiciário para avançar suas causas mais formação de lideranças organização popular reuniões formação e muitas vezes apoio a vítimas de violência então todo tipo de iniciativa que chega e a gente vai fazer esse mosaico com um pouco de recurso que a gente tem para tentar alcançar o mais longe possível e a gente está preocupado em movimentos de base com os movimentos que tem mais dificuldade de acessar recurso porque tem organizações mais estruturadas que tem mais facilidade de acesso a recursos internacionais mas a gente entende que os movimentos de base menores tem mais dificuldade então também a gente dá prioridade para esses movimentos de base Ok Aline já estamos aqui nos aproximando do final e eu queria falar para a gente caminhar para o final eu queria falar um pouco sobre comunicação primeiro eu pude ler uma parte não consegui ler tudo não tive tempo ainda de textos que você escreveu e acho que você escreve muito bem e tem não tem uma linguagem de juridiquês não inclusive com muita emoção e afeto e e li também uma entrevista sua que eu recomendo para quem nos ouvir aqui no site como eu escrevo achei muito interessante você descrevendo a tua a tua lida com com as tarefas os textos que você tem que elaborar e com isso eu quero te perguntar há há alguma entidade algum grupo alguém pensando um projeto de comunicação popular justamente na área do direito para que os avanços amparados na legislação ou que necessitam de legislação tenham sucesso semelhante a lei Maria da Penha por exemplo que se popularizou olha eu acho que os movimentos sociais estão tentando fazer essa linguagem mas eu acho que a gente ainda tem pouco alcance na mídia hegemônica eu não sei se existe uma organização que está fazendo isso eu sei que as organizações estão pensando muito comunicação estratégica o fundo Brasil tem a plataforma Brasil de direitos que é uma plataforma para simplificar essa linguagem de direitos humanos e da luta de defesa de direitos e aí a plataforma Brasil de direitos não é o discurso do fundo Brasil sobre o campo são as organizações apoiadas do fundo Brasil que escrevem sobre a plataforma como os movimentos estão vendo as questões de direitos humanos e essa tem sido uma tentativa de simplificar essa linguagem e eu vejo que a CONAC tem feito isso que a COIAB a COIAB é a organização a coordenação dos indígenas a CONAC dos quilombolas tem muitos vídeos pequenos de algumas organizações a coalizão está tentando fazer isso a CONAC está tentando fazer isso a articulação justiça e direitos humanos também é uma organização que tem tentado simplificar as questões do judiciário e as questões de poder envolvidas no judiciário para o grande público e está surgindo uma organização agora nova chamada QUID que na verdade está tentando testar mensagens de redes sociais para grande público sobre direitos humanos do campo progressista então a gente tem aí tentativas a gente tem alguns intelectuais estudando redes algoritmos como as mensagens chegam mas eu acho que a gente está por enquanto com forças difusas a gente não tem ainda uma organização que eu identificaria como referência como catalisadora como catalisadora exatamente a plataforma Brasil Direito está tentando fazer isso ela tem um ano ainda é muito nova a gente está ali com bastante organizações o que eu acho interessante da plataforma Brasil Direito é que a gente tem organizações menores e que não tem tanto acesso a grande mídia ali tentando o seu discurso mas acho que é algo que a gente precisa aprimorar e é um trabalho que a gente está tentando investir mas tem sido bem legal e nasce dessa necessidade de existir um espaço onde a gente fale sobre direitos humanos de forma descomplicada e onde as pessoas tenham acesso mesmo ao que está se discutindo no campo e que não seja um lugar institucional sabe ou fundo Brasil falando sobre o que é direitos humanos são as pessoas que fazem direitos humanos na ponta dizendo o que são direitos humanos muito bem olha quero muito te agradecer foi um prazer um aprendizado muito interessante ontem eu conversei com o Milton o Milton Barbosa um dos fundadores do movimento negro unificado e fiquei muito impressionado positivamente impressionado porque ele está otimista ele está esperançoso ele falou que há muitos quadros novos da juventude negra surgindo há uma compreensão nova e ampliada inclusive entre os não negros que está num processo que ele acha que deveria ter ocorrido lá na época dele não ocorreu mas que agora agora vai então eu queria deixar essa mensagem do Milton e te agradecer muito tá bom tá bom eu que agradeço é sempre legal poder falar do que a gente escreve sabendo que enfim teses são pouco lidas porque é chato mesmo é difícil mas eu estou muito obrigado eu estou bem feliz e espero que que sirva que seja legal que as pessoas gostem e quando sair me conta tá bom eu conto sim e conte com a gente tá bom precisando estamos aqui tá bom tchau Aline tchau tchau